De casa em casa, a equipe da CAERJ pretende concluir mais de 400 pedidos de ligações e religações em Jiparaná. Através de uma força-tarefa que começou essa semana na cidade, fiscalizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos, Agerj. Durante esse período, a previsão é de regularizar todos os pedidos que estão pendentes. Da última segunda-feira, desde ontem, a equipe está aqui fazendo, são quatro equipes fazendo religações e religações. São mais de 400 pedidos de ligações pendentes. Então, foi uma determinação da Agência Reguladora junto ao presidente da CAERJ. Fomos prontamente atendidos e agora a gente espera que, durante esses próximos dias, essas ligações sejam todas resolvidas ou, pelo menos, minoradas essa quantidade. A força-tarefa será realizada no período de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, caso não seja atendido toda a demanda. As equipes estão concentradas nos bairros Colina Parque, Parque Brasil, Vila Jotão e São Cristóvão. Algumas ligações estão pendentes desde janeiro do ano passado. Segundo a Companhia de Águas e Esgoto e Agência Reguladora, a proposta com essa força-tarefa é atender toda a demanda existente na cidade. Em média, sete ligações são realizadas por dia. Cada instalação varia de 40 minutos a uma hora. A equipe atuará também na manutenção da rede de 100 milímetros. Por exemplo, ontem eles já fizeram o Colina Parque, estão continuando hoje o Colina. Teve equipes no São Cristóvão, ali na região do Nova Brasília também, Vila Jotão. Equipes do Parque Brasil também foram feitas ligações ontem. E assim vai continuando por bairros até durante esses próximos dias. A ideia é atender essa demanda, né? A ideia da agência é que essa demanda seja totalmente equacionada, se não der que ela seja minorada, porque eu não posso ter hoje pedidos de ligações de janeiro de 2018 pendente. Então é isso que a gente está procurando sanar.